Pessoal, Raquel Educação Penina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia da nossa maratona de fim de ano. Hoje eu respondi a pergunta da Alice, querida, a Alice, a dona Paçoquinha. A Alice disse, oi Raquel, espero que esteja bem. Minha pergunta, levamos o Paçoca pra Tibaia e lá estavam o Luke e a Nina Shitzel. Até que não houve grandes problemas de convivência entre eles, mas a impressão que me deu foi que ela, o que corria atrás dele, encurralando no cantinho, sem saída. Peraí, a Nina corria atrás dele, né? O Paçoca não podia correr e explorar o local, pois a Nina latinha muito pra ele e corria atrás dele, encurralando no cantinho, sem saída. E o Paçoca, em todas as vezes, não tava nem aí pra ela, tava na dele, curtindo o local. Como devemos agir nesses casos pra que a convivência deles três seja a mais harmoniosa possível, mais harmônica possível, né? Já que vão ficar dez dias juntos, agora no final de ano. Lembrando que sempre estamos por perto supervisionando e corrigindo, mas mesmo na nossa presença, o Luke e a Nina não se timidam. Obrigada, querida Alice. Um beijo enorme, que bom que você tá aqui. Vamos lá. A gente conversou várias vezes sobre esse assunto, e o que que acontece? Esse é um cenário legal, até pra todos vocês que vão ver esse vídeo. Quando você dedica tempo pra trabalhar o seu cachorro, mas eventualmente, num contexto de família, existem outros cães que o seu cachorro, em alguns momentos, vai ter que conviver, como é o caso da Alice com o Paçoca agora, a gente entra justamente numa questão crucial, que é, aonde está, aí entra claramente a diferença de como cada cachorro é criado em seu contexto de família específico. Os três cães que a Alice tá descrevendo aí é, o Paçoca é dela, um dos cães da mãe dela, outro da irmã dela. Então, são três cães da mesma família, só que cada um vem de um formato de aprendizado diferente. Você tem o Machitsu, que é uma cachorra que, no contexto aqui que eu conheço, é uma cachorra que foi criada de uma forma completamente diferente do Paçoca, e o Luke é um cachorro que foi criado em Atibaia, num ambiente completamente diferente, por uma pessoa diferente também. Então, esses contextos são extremamente complicados e delicados, e exigem muita supervisão. Alice, como a gente conversou, eu acho que a questão desses outros dois cães não serem seus, requer de você um certo cuidado, porque essa administração aí vai ter que ser gerenciada entre vocês humanos, tá? Os donos, a dona principalmente da Chito, da Nina, que é a cachorra mais invasiva, que é a que mais desafia, é a pessoa que tem que ver com olhos realistas o que a cachorra de fato está fazendo. Então, de novo, meu conselho é, ela não deve ter liberdade para chegar nesse ponto com o seu cachorro. Isso pode ser um fator determinante aonde o seu cachorro perde um pouco a confiança em você, porque está aí uma cachorra diferente, que entrou no contexto e resolveu tomar para ela a decisão de intimidar um cachorro que acabou de chegar. Então, na minha opinião, a Nina deveria estar na guia, o tempo todo, ou de guia longa, se você quiser dar mais espaço. Nessa interação de grupo, todo o formato de socialização tem que começar dessa maneira. Dá mais trabalho? Dá. Exige mais? Exige. Mas é muito melhor você prevenir e você fazer essa aproximação aos poucos, e você supervisionar e definir e trabalhar muito mais no existir do que na brincadeira, do que você deixar realmente um acidente acontecer, para depois você ter que reconstruir esse cenário. Então, eu dividiria os intervalos entre esses três cães aí, na área externa da casa, quando vocês estiverem. Eu priorizaria essa introdução, principalmente se vocês puderem caminhar com esses cães juntos, seria muito mais favorável. Dentro de casa, a regra seria muito mais existir. Eu daria tempo, intervalos separados para esse grupo se divertir lá fora, no gramado, um de cada vez. Mas, considerando que nesse contexto de família você tem pessoas diferentes, que pensam de formas diferentes em relação a esses cães, não seria muito... vocês vão acabar drenando muita energia, tendo que convencer pessoas que não querem ser convencidas de que o formato de socialização tem que acontecer de uma maneira estruturada. Então, eu gosto sempre de falar que é super bacana você ter cães em família, é super bacana as famílias se juntarem e poderem trazer esses cães para o convívio em grupo, mas isso só funciona se todos esses cães forem criados debaixo das mesmas regras, e não é esse o caso aí, tá? Então, eu não quero que você coloque em risco todo o trabalho que você já teve com o Paçoca, e eu não quero que ele crie um novo hábito a partir de agora, de, bom, eu estou sendo enfrentado por esses cachorros o tempo inteiro, então eu vou tomar pra mim essa responsabilidade. Nem o Luke, nem a Nina vão responder muito bem pra vocês, porque são cães que não conhecem vocês, eles não têm... não é que eles não conhecem, mas não existe essa relação hierárquica entre vocês, vocês não fazem parte de nada que são determinantes pra esses cachorros, como alimentação, convívio, exercício, nada demais, então, vocês nada mais são do que elementos que transitam no ambiente deles, então, quem tem que intervir com a Nina é o dono da Nina, quem tem que intervir com o Luke é o dono do Luke, ou seja, as pessoas que são donas desses animais, é que são responsáveis por estabelecer esse limite e advogar por eles e por vocês e pelo seu cachorro. Se isso não existe, não tente ir além, não adianta gastar seu tempo tentando convencer as pessoas ao seu redor do que você quer, o que você pode fazer é advogar pelo seu cachorro. Então, tenha certeza de só estar com ele solto quando os outros cachorros estão restritos, ou na guia, ou cada um no seu espaço, e dê sua liberdade pra ele. Crie uma rotina pra ele, independente desses outros cães. Eu adoraria que fosse diferente, mas por tudo que a gente já conversou, eu sei que o cenário é muito particular e é muito típico de famílias quando, na verdade, as pessoas pensam diferente. Então, não adianta você querer convencer seus familiares de tratar os cachorros de outra forma, em tratar e lidar com os cachorros de outra forma. O que você pode e deve fazer é advogar pelo seu, tá? Eu sei que isso traz uma carga um pouco maior de responsabilidade e criar uma nova logística dentro da sua viagem, mas eu prefiro fazer dessa maneira do que colocar o seu cachorro em risco, tá? Vale a pena conversar com sua família? Com certeza. Mas até a sua família estar ciente, entender e aceitar esse processo, não coloque o seu cachorro em risco, tá? Isso vale pra todos vocês que tem cães de grupo, que tem um cachorro, tem outros cachorros na família e, de repente, vão passar por essa mesma situação no final de ano. Se todo mundo não tá na mesma página, não adianta colocar os cachorros juntos, tá? A chance de um acidente acontecer é muito grande, principalmente considerando que nesse período de final de ano tem uma série de estímulos novos, como fogos de artifício, barulhos, gente nova circulando pela casa, um movimento diferente. Eu prefiro que cada cachorro esteja no seu espaço ou cada um esteja na guia, com cada dono supervisionando do que você simplesmente deixar a coisa acontecer e amanhã ter um acidente. Eu sei que a grande barreira aí pra você, Alice, vai ser trabalhar esse diálogo com os seres humanos da família, considerar aí os comentários e toda a discussão que vai surgir em cima disso, mas seja forte e lembre de tudo que você já passou com o Paçoca e tudo que você conquistou com ele. Então, lembre que toda a sua família é maravilhosa, mas quem cria o seu cachorro, quem vive com o seu cachorro é você. E o resultado de uma situação ruim, você leva pra casa com você e não eles, tá? Então, bote o pé no chão, advogue pelo seu cachorro e se você precisar de alguma coisa, me dá um toque, tá bom? Pra todos vocês, se tiverem situações parecidas, quiserem deixar comentário aqui, quiserem tirar dúvida em relação a esse tema, fiquem à vontade, vai ser um prazer ouvir de todos vocês e eu vou tentar o meu melhor pra responder pra todos vocês também, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!